Carinho, a presença dos vereadores Narcélio Alves Pereira Márcio Batoré Sávio Samuel Usavinho José Fabiano Fabianinho Leônida Júnior Netinho Fragoso Juninho Ruralista E João Batista Santiago Senhoras e senhores Convidamos neste momento Para que se posicionem Ao lado do comandante da guarda municipal Sargento Amaral Posicionado neste momento Para receber todos os seus comandados GPM Ronaldo GPM Hernani GPM Duval GPM Wellington GPM Vinícius GPM Admilson Neste momento de alegria E de reconstrução Senhoras e senhores Por gentileza Todos de pé E em posição de respeito Vamos ouvir o hino da cidade de Pingo d'Água E na sequência O hino nacional brasileiro 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 O hino nacional brasileiro